olá você vai colocar piercing ah tá você está no lugar certo porque eu sou uma profissional você está no estúdio certo é seja bem vinda tá não precisa ficar com medo não tá bom aonde que você pretende colocar o piercing ah no nariz igual o meu ah não dói ah na língua ah você quer colocar na língua também olha eu vou falar bem a verdade pra você sabe é eu como profissional é eu não posso falar pra você que não dói dói pra pôr piercing na língua no nariz é até que é uma dorzinha suportável mas outra também que é demora um pouquinho pra cicatrizar e mas se você quiser colocar não tem problema tá eu coloco é que eu tenho que passar as instruções pros meus clientes pra depois não vim reclamar comigo né é que ela falou que não doia e doeu é que ela falou que ia ser tranquilo e não foi então eu não quero que meus clientes saiam daqui do estúdio falando assim levando de mim uma má impressão pras outras pessoas é afinal de contas esse é meu trabalho né então eu tenho que ser uma profissional e uma profissional honesta né sincera se eu tô falando que dói colocar pírse aqui na língua dói mas o nariz assim é super tranquilo então você vai colocar no nariz você quer vai escolher o pírse tá eu tenho vários modelinhos aqui mas primeiro eu vou colocar minha luva tá e a gente vai começar tá bom não ah eu vou passar uma pomadinha tá bom aí eu vou passar uma pomadinha e é uma pomadinha anestésica que você vai ficar super tranquila vai anestesiar um pouquinho tem o local tá você vai ficar bem tá e você vai ficar super tranquila eu garanto pra você tá bom então vamos lá escolher o pírse pode se sentar pode se sentar pode se sentar e tá eu vou pegar os pírse aqui pra você dar uma olhadinha tá bom é eu vou pegar os pírse primeiro depois eu vou colocar a luva tá bom eu tenho vários modelos aqui que você vai gostar muito 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 é eu tenho eu tenho de bolinha assim olha de bolinha de piquinha eu tenho de bolinha eu tenho de bolinha preta de bolinha azul é eu também tenho de argola olha que bonita essa argola eu tenho também assim assim ó assim também ó tá vendo aí eu vou ter vários outros modelinhos assim pequenininho como o meu e ó você vai ficar super charmosa com o pírse que é igual o meu tá vendo ah então você gostou é esse que você quer então tá bom então nós vamos colocar esse tá eu tenho vários modelos aqui de pinta aqui mas você quer igual o meu né ah tá aí ah se não doer muito você vai aproveitar e colocar na língua ai que legal não vai doer nada não pode ficar tranquilo tá pode ficar tranquilo tá eu só vou procurar uma agulha aqui é claro é óbvio eu tenho que furar posso furar diretamente com o piercing lá lá onde você foi furar lá onde você foi furava com o piercing não aqui não aqui eu furo com uma agulha primeiro pra depois eu colocar o piercing esse aqui é porque daí dói menos sabe é isso deixa eu ver aqui deixa eu procurar uma agulha aqui aqui ah tem esse também você não gosta desse modelinho aqui você gosta desse modelinho olha olha ele é bem pequenininho bem pequenininho com uma bolinha dourada você gosta? ah você quer colocar ele? ah tá então nós vamos colocar ele então você não quer esse? ah tá então tá bom então eu vou pegar a agulha aqui tentar minha agulha ah eu vou usar minha agulha achei deixa colocar aqui calma você tá tão nervosa quanto mais nervosa você fica mais dói pra colocar o piercing você tem que ficar bem tranquila porque se você ficar nervosa aí sim que vai doer então vamos começar né? então vamos começar né? eu vou usar essa pomadinha tá? é você? é pra anestesiar somente é pra anestesiar somente o local tá? vai dar um pouquinho de sono depois que passar anestesia mas é normal tá bom? então vamos lá vamos lá vamos começar né? vamos lá vamos começar né? aqui isso isso agora nós vamos esperar um pouquinho tá? pra pra eu furar calma você tá com medo? não vai doer nada calma eu mesma coloquei em mim não doeu nada não então então eu vou colocar minha luva tá? já que você escolheu o piercing né? que vai colocar tá aqui eu vou colocar a luva pra furar tá bom? já passei a pomadinha anestésica né? é tem que esperar um pouquinho sim tem que esperar pra pra você não sentir dor assim tá bom agora que já esperamos um pouquinho nós vamos é é furar tá bom? você tá calma né? isso fica calma tá? não vai doer nada tá? ai tá vendo? tá vendo só? doeu? não? então tá vendo? falei pra você que não ia doer agora agora deixa eu par um pouquinho aqui o local isso nós vamos colocar o piercing tá? não agora não dói nada porque eu já furei né? já tá furado já o local agora agora é só colocar mesmo é um pouquinho complicado porque o piercing é pequenininho sabe? mas já tá furado já o local é rapidinho tá bom é com a luva fica complicado porque atrapalha um pouquinho né? mas eu não posso colocar o piercing aqui em você sem a luva e ai você gostou? agora deixa eu passar uma pomadinha tá? pronto ai eu vou receitar uma pomadinha pra você passar na sua casa tá? só pra não infeccionar mesmo o local mas não tem perigo não tá bom? que vai ficar tudo bem gostou? que bom que você gostou olha só como você ficou linda de piercing tá vendo? que não doeu ah não vai morrer na língua hoje ah tá bom gente o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês gostaram tá? e relaxaram que é o mais importante fico por aqui com mais este vídeo boa noite a todos lindos sonhos belo amanhecer é cheio de luz de conquistas e de vitórias tchau pessoal tá chovendo muito aqui tá? é por isso que tá esse barulho tchau tchau beijo 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 be